mais presente nos homens que desenvolvem algum tipo de tumor e a segunda no caso das mulheres. Doutor Roberto, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, Alhares, bom dia aos ouvintes da Super. Doutor, primeiro, câncer coloretal. Pelo menos a gente até agora há pouco aqui fora do ar comentava a respeito dessa doença e eu tinha uma sensação de que é um câncer mais agressivo. Pelo menos dos casos que já acompanhei, a mim ficou a sensação de que é uma doença mais agressiva do que as outras modalidades, os outros tipos de câncer. Faz sentido ou não? Na realidade, Rodrigo, o que nós temos percebido hoje é que o câncer coloretal é uma doença tratável e frequentemente curável. Evidentemente, tudo depende de quando é diagnosticado. Sempre em fases iniciais, a possibilidade de cura é muito maior através de cirurgia ou combinação de modalidades terapêuticas, cirurgia com associação de químio, etc. Fundamentalmente, o que nós não podemos esquecer, e nós brasileiros precisamos ter isso entranhado na nossa mente, fundamental é prevenção primária, é o rastreamento. O que o rastreamento faz, seja através de sangue oculto nas fezes, seja através de colonoscopia, na época adequada da vida, que a gente vai dizer? O que ele traz é uma diminuição da incidência da doença, porque quando você diagnostica a doença numa fase pré-cancerosa, através da ressecção de pólipos intestinais que iriam desenvolver o câncer no futuro, você, evidentemente, evita que ele apareça. Então, consequentemente, de maneira adequada na população, o rastreamento pode diminuir a incidência do câncer do intestino. Outro dado interessante é que mesmo que você não diminua a incidência, você vai fazer, evidentemente, diagnóstico em fases mais precoces, onde o índice de cura é sobrejamente superior ao normalmente quando não se faz. Então, isso é que é importante. Nós temos em mente que diagnóstico precoce aumenta a possibilidade de cura. Porém, mesmo numa fase metastática, onde o tumor saiu do intestino e se alojou em outras partes, particularmente fígado e pulmão, hoje, através de associação de quimioterapia com cirurgia, você pode vir a curar os pacientes. Então, o avanço, do ponto de vista terapêutico, nessa doença, ele é marcante. De modo que nós vemos com bons olhos um aumento, principalmente em grandes centros, e nós temos que estender isso para toda a população brasileira, um aumento progressivo, infelizmente ainda é pequeno, mas progressivo de medidas de prevenção primária com rastreamento no câncer de intestino grosso. Prevenção primária é importante, né, doutor? Para tentar evitar e tentar amenizar qualquer tratamento em qualquer tipo de câncer. E qual que é a partir, de qual idade que a pessoa deve realizar esses exames de prevenção? Muito bem. O câncer do intestino grosso, ele tem, fundamentalmente, ele pode estar relacionado a fatores ambientais ou hereditários. fatores ambientais, pacientes obesos, sedentarismo, ou seja, não faz atividade física, uma dieta inadequada, principalmente a dieta onde você tem uma quantidade grande de alimentos processados, industrializados, isso não é bom. Então, essas pessoas têm uma possibilidade maior de desenvolver o tumor. E, naturalmente, nos casos em que você tem uma relação a fatores ambientais, o ideal é começar a partir de 50 anos. Existem pessoas cuja família, ou se próprio, tem doença inflamatória intestinal, como retocolito serativo, doença de Crohn, são pessoas que têm uma incidência maior e devem ser, devem iniciar esse rastreamento mais cedo. Pessoas que têm casos familiares antes de 60 anos, devem começar 10 anos antes de quando foi diagnosticado o seu familiar. De modo que vai depender do risco. Risco maior inicia antes. Caso contrário, a partir de 50 anos inicia-se o rastreamento. O ideal, nesse caso, é procurar um médico, então, e contar todo esse histórico também para que o próprio médico diga, olha, você precisa começar esse controle a partir de tal idade, né, doutor? Fazendo isso, evita, né, esse risco? Evita, evita, ou se faz o diagnóstico precoce, ou se evita através da resecção de hipótipos, ainda numa fase benigna. Doutor, e quais são os principais sintomas do aparecimento do câncer coloretal? Ele pode aparecer, basicamente, de três maneiras. De maneira mais insidiosa, o paciente começa a apresentar perda de sangue nas fezes, alterações do hábito intestinal, eu tinha um hábito intestinal normal, começa a ter uma constipação, diarreia, meteorismo, flatulência. O paciente começa a ter uma perda de peso inexplicada, anemia, fraqueza, tudo isso pode estar relacionado à doença. Outra maneira dele vir a aparecer é numa fase emergencial, quando a doença é um pouco mais avançada, quando ela obstrui o intestino. Então, vai para um pronto-socorro, um quadro de obstrução intestinal, uma hemorragia maciça, ou, eventualmente, uma perfuração intestinal. E, mais uma vez, pode ser diagnosticado numa fase que é o ideal, através de rastreamento, seja com sangue oculto nas fezes, colonoscopia. Então, são as três formas que ela pode aparecer. Os sintomas, basicamente, são esses. Quais são as chances de cura para os pacientes que desenvolvem o câncer? O que a gente pode dizer é que, ainda no nosso meio, em torno de 60%, 70% dos pacientes sobrevivem em cinco anos, independente do estadio. Mas as chances, evidentemente, vão depender de quando é feito o diagnóstico. Pacientes com doença localizada, por exemplo, tem alguns casos, são tão iniciais que você pode ressecá-los por vinda endoscópica sem precisar de cirurgia. Uma doença bem inicial. Isso é praticamente 100% de cura. Pacientes com doença localizada têm uma chance em torno de 80, 85, 90% de cura. Mais uma vez, pacientes com doença metastática podem vir a se curar com um tratamento adequado. E sobre o tratamento, doutor, como é que funciona? Tem alguma diferença para outros tipos de câncer? Tem alguma especificidade o tratamento do câncer coloretal? Tem. Um dos avanços que nós temos notado no tratamento dessa doença está relacionado com as informações genéticas dos tumores. Então, alterações genéticas, como presença de carras, birrafe, etc., Essas alterações nos orientam na fase metastática de qual seria o melhor procedimento terapêutico, as melhores drogas, imunoterapia, etc. Então, essa é uma. Além do mais, a localização do tumor. Existe uma diferença biológica entre tumores do cólon esquerdo, descendente, sigmoide, reto, e do cólon direito, seco e ascendente. A evolução natural, a biologia do tumor é diferente. Tudo isso nos fornece subsídios para que nós possamos orientar qual seria o melhor procedimento terapêutico, as melhores drogas, etc. Doutor Roberto, temos aqui a participação de um ouvinte, mandou um WhatsApp para a gente, ela não se identifica, o final de telefone dela é 5786. Não tem necessariamente a ver com esse assunto de câncer coloretal que a gente está tratando aqui com o senhor neste momento, mas nunca é demais prestar serviço para os nossos ouvintes. Então, vou repassar essa pergunta feita por essa nossa ouvinte aqui. Ela está contando aqui que tem uma amiga que está com câncer na bexiga, no fígado e no pescoço, e que já teve câncer de mama. E está perguntando se tem cura. Uma situação complicada porque parece aqui que são câncer em três locais pelo que essa ouvinte está nos contando. O que nós precisamos saber é, primeiro, ela teve câncer de mama e o câncer diagnosticado no momento é um câncer relacionado com o câncer de mama metastático ou não. Essa é a primeira coisa. Então, não há como dizer, infelizmente, somente com esses dados, se ela teria cura ou não. Se ela tiver um câncer de bexiga com acometimento metastático, ela tem, apesar disso, uma possibilidade hoje de ter uma sobrevida muito prolongada e, eventualmente, cura. Então, vai depender se é um tumor de mama primário, metastático, se é um tumor de bexiga ou de outra localização. Mas, de qualquer maneira, está aí. Já tem um esclarecimento passado, portanto, pelo Dr. Roberto Fonseca, diretor da Oncomed, ele que conversou com a gente hoje aqui a respeito do câncer coloretal. Nunca é demais lembrar que, neste ano de 2019, estão previstos 40 mil casos no Brasil. Então, nunca é demais a gente falar a respeito desse assunto. Dr. Roberto, Dr. Amandio, também, lá da Oncomed, que estão sempre aqui com a gente, ajudando você, ouvinte, a compreender um pouco melhor os casos de câncer que são uma realidade nos dias de hoje. Dr. Roberto, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer a nós. Um bom dia a todos. E, por gentileza, não nos vamos esquecer. Prevenção primária, secundária, é o que nós, brasileiros, precisamos para evitar essa doença tão desagradável, desagradável, mas facilmente vencível quando bem orientada e tratada. Bom dia. Ótimo dia pro senhor, doutor.